Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Olha, a reprodução em 3D é uma coisa impressionante, né? Tá vendo esse castelo aqui? Olha que coisa, que detalhe, que coisa maravilhosa. Isso aqui é tudo feito através de uma impressora em 3D. Vocês vão ver umas imagens aqui, agora, da reprodução disso, claro que é numa forma acelerada de vídeo. E é um negócio muito interessante, você vai ver já o que representa isso. O que vocês estão vendo aí é exatamente a reprodução, de uma forma acelerada, desse castelo. Agora, olha só que eficiência que é um equipamento como esse. É tudo muito preciso, tem uma reprodução impressionante. Vocês vão ver a finalização disso. É claro que isso está sendo de uma forma acelerada. Olha a finalização. Isso tudo aí que vocês viram, termina aqui, olha. Feiras de Negócios, especial aqui nessa grande feira. A gente continua. Até já. Procurando mais organização para o seu dia a dia? A Acrimet tem a solução ideal para você. Todos os produtos da linha Office se encaixam perfeitamente na sua empresa ou home office. Com muito requinte e sofisticação. Com a linha escolar, você tem mais organização na hora de estudar. Soluções corporativas ou para a sua casa. Acrimet. Criatividade é serviço da organização.